Dois jovens foram presos no bairro Jardim Alvorada, região noroeste da capital, com seis armas e porções de drogas. Parte do arsenal foi encontrado com a ajuda de um cão farejador da PM. Veja na reportagem da Virginia Nalon. Vamos lá. O militar remexe a terra. A escavação revelou que estava enterrado ali. Um, dois, três, quatro. Ao todo, quatro armas. Dois revólveres calibre .38 e outro .32 e mais uma pistola 9mm. Além de uma barra de aproximadamente um quilo de maconha, foram encontradas pelo Conan. O pastor Malinoar ajudou nas buscas, depois que a polícia prendeu estas buchas já prontas para venda com o jovem. O rapaz e outro suspeito foram abordados numa rua do bairro Jardim Alvorada, na região noroeste da capital, depois de uma denúncia anônima rica em detalhes. Informações muito precisas de pessoas, características, onde estavam guardando as coisas. A gente já tinha informação que no local realmente ouvia travo de drogas. Logo depois da abordagem, os policiais até tentaram verificar se na casa de um deles havia mais drogas ou armas. Mas foram impedidos pelo pai do suspeito. O pai dele nos recebeu lá, falou que se a gente poderia entrar somente mediante mandato, se tinha alguma coisa. As buscas continuaram e mais dois revólveres foram achados na rua. Rodrigo Felipe, de 22 anos, e este outro suspeito, de 18, foram presos em flagrante. Os dois, no primeiro momento, falaram que eram usuários. Um deles foi preso, apreendido, na verdade, que ele completou 18 anos esse ano. No ano passado ele foi preso pelo crime de roubo e o outro não tem passagem. Rodrigo confirmou que já esteve no mundo do crime, mas desistiu dessa vida. Aos prantos, ele fez questão de dar entrevista para pedir perdão para a mãe e para a namorada, que está grávida de três meses. Mãe, esse desgosto aí que a senhora vai sentir, você sabe que eu não envolvo mais nada, ouvido, eu te amo, a mãe também te amo. Agora, é ver quem que vai segurar esse pé, porque ele aqui sabe que o B1 é meu, ele aí sabe que eu não tenho nada. Se você não tem nada, você tem que ficar tranquilo, né? Eu estou tranquilo, mas e o desgosto para minha mãe, para minha rainha? Além de negar envolvimento com o tráfico de drogas na região, os suspeitos disseram que não são donos das armas que a polícia encontrou. Um dos rapazes contou para os militares que o armamento pertence a traficantes de outra região aqui da capital mineira e que estariam em guerra com uma facção criminosa. Para não perder os revólveres e a pistola, eles decidiram esconder as armas em outro local, bem longe de onde está havendo o conflito. Um deles chegou até a falar que essas drogas que estariam com um deles estavam vindo do bairro 1º de Maio, que lá estava tendo uma guerra entre facções criminosas lá e que eles deixaram essas armas aqui em virtude de estar tendo muita operação da polícia militar no local, que aqui estariam mais seguras. A partir da prisão da dupla, a polícia vai investigar a participação de outras pessoas e quem seriam os verdadeiros donos do arsenal. Isso vai ser repassado para a polícia civil, que possivelmente já deve estar fazendo uma investigação lá no bairro 1º de Maio. Então, com essas informações aqui que a gente vai colocar no boletim de ocorrência, isso pode auxiliar eles também na investigação.